Olha, uma viatura da PM destruiu o muro de uma casa, onde também funciona um bar em Milité, na região metropolitana da capital. De acordo com os moradores, no dia da batida, os militares teriam dito que a corporação pagaria pelos prejuízos. Mas até agora nada. Vamos lá, nós ouvimos também aí a Polícia Militar? Então vamos lá, que a gente ouve todos os lados para trazer aí a informação a todos. Vamos lá. Tapumes foram colocados no muro para fechar o buraco e dar privacidade e segurança aos moradores que costumam ficar no portão e, por sorte, não estavam na hora do acidente. Era quase meia-noite, quando Doriana acordou com um barulho. Eu levei um susto muito grande e, na hora que a gente saiu aqui, a viatura já estava dentro aqui do bar. Aquela poeira assim, aquelas luzes todas rodando. Aí, até no primeiro momento, eles falaram assim, pode ficar, vocês machucaram? Aí nós falamos assim, não, graças a Deus, não. Que não tinha como sair para fora. O portão estava emperrado e tem que estar cheio de pedaço de tijolo. Aí eles falaram, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, a gente vai tratar de tudo e vai ressarcir o prejuízo. Estas imagens mostram o momento em que a viatura da Polícia Militar é retirada do local, que fica no bairro Jardim das Oliveiras, em Ibirité. Repare que a frente dela foi destruída. Seu Renato conta que poderia ter acontecido uma tragédia, já que na garagem dele funciona um bar. E naquela noite, foi fechado mais cedo. A viatura teria perdido o controle pouco depois de fazer esta curva, que é bem acentuada. Antes de bater no muro, ela atingiu a lixeira da casa da Dona Maria. Aqui na calçada, ainda tem um pedaço do carro que ficou para trás. Esse tipo de acidente, segundo a Dona Maria, é muito comum por aqui. Tanto é que por todo o passeio foram colocadas estas barras de ferro. Foi um susto grande, levantei, correndo, eu sei que tinha batido aqui. Aí quando eu abri o portão, a viatura já estava lá no muro dele, lá dentro do muro, e a outra viatura perto. Eu perguntei, vocês vão arrumar também aqui? Ele falou, vou. Vai arrumar lá o muro dele e arrumar aqui também, a senhora vai ficar tranquila. Aí, agora não vai arrumar nem o muro dele, nem aqui, nem nada. Tanto a Dona Maria, quanto os moradores da casa, esperam que a polícia militar pague pelo prejuízo. Eles alegam que os militares disseram, num primeiro momento, que iriam ressarcir o valor. Seu Renato e a esposa até chegaram a fazer alguns orçamentos, mas contam que depois receberam a informação que teriam que acionar a justiça se quiserem ser indenizados. Eu ganho um salário só. Eu tenho remédio, eu tomo remédio, eu compro remédio, aqui não é todos os remédios que o posto fornece. Aí eu tenho que comprar remédio para mim, para a minha mulher. O que o senhor pede para a polícia? Eu pede para eles, para eles reconhecerem o erro que fizeram aqui e refazerem o muro de novo. E o meu portão, ele não está abrindo. O orçamento está dando quase 5 mil, o pedreiro e o muro. Peço para eles poderem fazer o que eles falaram, o que iam fazer de início, de imediato, que eles falaram que iam ressarcir o problema. Olha, a polícia militar informa que está sensibilizada com a situação e preocupada com a segurança da família. Dizem ainda que não está medindo esforço para reconstruir o muro e que já está em contato com os moradores para acertar os detalhes da obra.